Este projeto envolve uma colaboração entre uma equipa do CENIMAT, que fez esta proposta, com a nossa equipa do ITQB e IBET. A equipa do CENIMAT vai modificar membranas, de forma a torná-las fotocataleticamente ativas, e nós vamos testar essas membranas em reatores híbridos, compactos, que permitem o tratamento por membranas e fotocatálise num só reator. Os testes vão ser feitos para perceber a eficácia destes tratamentos na remoção de poluentes químicos, como por exemplo os antibióticos, que são importantes porque mesmo quando presentes na água a concentrações muito baixas, podem contribuir para o aparecimento de resistências a antibióticos. Com a realização deste projeto, a equipa do CENIMAT está encarrega de produzir nanostruturas. Neste caso vamos produzir nanostruturas de óxido de titânio e oxido de tungstênio. A ideia é fazer uma heterojunção, juntar estes dois materiais e tentar aproveitar a radiação solar para produzir materiais fotocatalíticos ativos. A grande vantagem de utilizarmos estes materiais, no caso do óxido de titânio, é porque é um material que é bastante abundante na natureza, que é um material de baixo custo e não apresenta toxicidade para o humano. Por outro lado, vamos utilizar também substratos para crescer estas heteroestruturas, que são bastante acessíveis, como o caso do papel, materiais poliméricos, dando a vantagem de serem materiais flexíveis. Podemos também usar o vidro e vamos também utilizar membranas que são fornecidas pelo parceiro do ITQB. Para a produção destas nanostruturas, vamos utilizar a técnica por microondas, que é uma técnica bastante rápida e que nos vai permitir reduzir a produção destas nanopartículas de 48 horas para 2 a 4 horas, tornando um processo mais eficiente energeticamente. Se conseguirmos provar que estes processos de tratamento podem ser eficazes para degradar compostos químicos poluentes e inativar micro-organismos, estes reatores híbridos compactos podem vir a ser importantes. Importantes porque, neste momento no mundo, há 800 milhões de pessoas que ainda não têm um abastecimento de água seguro. Ganharmos este prémio do Santander foi bastante importante, pois permitimos abrir uma nova área de colaboração com o ITQB. Nós estamos habituados já a produzir este tipo de nanostruturas, mas nunca tivemos a oportunidade de as testar com este tipo de poluentes. E esta colaboração vai permitir testar os nossos materiais, aqueles materiais que nós já produzimos, em novos poluentes das águas residuais. Por outro lado, há-nos também a possibilidade de atrair novos alunos de mestrado para colaborar connosco neste projeto, o que é sempre importante, pois como somos uma instituição ligada ao ensino, é importante nós conseguirmos dar este tipo de projetos a novos alunos. Obrigada, Santander.